Tópico 5. Publicação de editais. Neste tópico, trataremos dos editais de seleção de monitores. O edital de seleção de monitores é a forma através da qual se dá a publicidade e se garante a impessoalidade nos processos de escolha dos discentes que atuarão como monitores. Cabe aos setores responsáveis pela seleção dos monitores a publicação dos respectivos editais, respeitando prazos mínimos necessários entre a publicação e a data definida como de inscrição para garantir o cumprimento do caráter de chamamento público. O que deve constar em um edital? 1. Informações para a inscrição dos candidatos a monitor, data, hora, local e documentos exigidos. 2. Nomes e códigos das atividades de ensino para as quais serão admitidos monitores, com o quantitativo de vagas e a existência de cadastro de reserva, se for o caso. 3. Forma de seleção dos monitores que deverá incluir, pelo menos, uma das seguintes modalidades. Prova Entrevista Avaliação de desempenho acadêmico 4. Data, hora e local da realização da seleção 5. Critérios de avaliação e classificação dos candidatos 6. Critérios de desempate Caso, após assistir este material, ainda possuir dúvidas, por favor, contate nossas equipes ligadas às monitorias. Monitorias acadêmicas presenciais Prograde E-mail Monitoria arroba prograde ponto urgs ponto br Monitorias acadêmicas à distância SEAD E-mail monitoria ponto ead arroba SEAD ponto urgs ponto br SEAD Meio 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 Meio